Só estava a caminhar Meus joelhos então caí pra buscar de Deus perdão Arrependida eu pedi, faça um milagre em mim Deus, faça um milagre em meu viver Transforme todo o meu ser, acredito em Ti Não quero mais de Ti me afastar Me abraça e não me deixe Creio em Teu amor, faça um milagre em meu viver A alegria do mundo aqui era só ilusão Pessoas me fizeram afastar do Teu amor Vazio o meu ser ficou, machuquei a Ti, meu Deus Te peço, me dê outra chance e faça um milagre em mim Oh Deus, faça um milagre em meu viver Transforme todo o meu ser, acredito em Ti Não quero mais de Ti me afastar Me abraça e não me deixe Creio em Teu amor, faça um milagre em meu viver Salvação em Deus, faça um milagre em meu viver Deus, faça um milagre em meu viver Transforme todo o meu ser, creio nele sim Deus, faça um milagre em meu viver Transforme todo o meu ser, creio nele sim Não posso mais de Deus longe ficar Em Seu amor vou descansar Que a todos vou falar Que o milagre fez em mim 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 Que o milagre fez em mim